O crime aconteceu na comarca do município de Buriti, a 332 quilômetros da capital São Luís. O fórum foi invadido por cerca de 15 pessoas armadas com facões e machados. Eles incendiaram o prédio queimando urnas eletrônicas e cerca de 50 processos. A motivação foi uma decisão proferida pelo juiz Jorge Leite, mantendo o cargo do atual prefeito da cidade. O magistrado afirma que só não foi morto porque a ação foi interceptada por um policial e um oficial de justiça. Com certeza, é inesperado, é um verdadeiro ato de terror. Eu encontrava no dia de ontem, na tarde de ontem, trabalhando no meu gabinete, quando de repente eu vejo muita gritaria, quebra, quebra, muitos vídeos sendo quebrados. E fogo. Eu mesmo armado, consegui, graças a Deus, ter tranquilidade e salvei minha vida e a vida também do agressor. E logo após chegaram os policiais e dominaram ele. Após o atentado contra a vida do magistrado Jorge Leite e do incêndio ao fórum do município de Buriti, foi realizada uma reunião entre a presidência do Tribunal de Justiça do Maranhão e a Associação dos Magistrados do Estado. Na ocasião, foram anunciadas medidas de segurança para o município, além da imediata reforma do prédio que foi destruído. Cinco já estão sendo presos, já estão sendo ouvidos, os inquéritos já estão abertos. Essa primeira medida já está sendo dotada. Segunda, nós acabamos de ter uma reunião com o presidente do Tribunal de Justiça. Serão tomadas medidas de segurança garantindo escolta ao juiz. E além disso, o fórum será todo ele reformado e dotado de melhores condições de segurança. Segundo o juiz, a decisão foi concedida em favor do prefeito por falta de provas. E toda a instrução do processo respeitou a legalidade. Eu joguei duas ações eleitorais, uma ação de investigação judicial eleitoral e outra representação eleitoral. Mas o meu modo de ver, nos autos, não tinha provas para a cassação. O desrespeito ao judiciário é uma afronta ao próprio Estado Democrático de Direito. Sem um judiciário forte, independente, que possa garantir o direito dos cidadãos, nós entraremos no estágio de barbárie.